Deputado, o cargo que o senhor vai exercer após a ordem do presidente Michel Temer é um cargo que não existia, apesar dele estar previsto no regimento. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual que é a função, qual que é o objetivo desse cargo líder da maioria na Câmara. Olha, esse é um cargo previsto no regimento, ele está na estrutura, na Câmara ele não foi colocado em funcionamento, mas no Senado ele já existe e funciona há algum tempo, não é novo. Portanto, nós, neste momento em que o PMDB se manifestou com o desejo de participar do núcleo de governo, do processo de debate e de decisão e da mediação com a Câmara no ambiente de governo, é o presidente, junto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, junto com o PMDB, junto com os partidos aliados, decidiu por recolocar esse cargo para fazer uma função de liderança, junto, sem contraposição, mas em conjunto com a liderança de governo. E, para isso, me fez o convite, hoje pela manhã, e me perguntou se eu aceitar participar desse processo através dessa função. E eu plenamente concordei pela importância do momento e pelos compromissos que nós temos de fazer com que as nossas reformas sejam bem debatidas e sejam aprovadas e uma convergência majoritária possa se estabelecer em favor delas. E quais foram os pedidos que o presidente Michel Temer fez ao senhor para essa tarefa? Ele tem três pontos básicos. O primeiro é o compromisso central do governo com as reformas, que são a reforma tributária, trabalhista e previdenciária. Essas três reformas têm uma expectativa de que, especialmente a tributária, especialmente a previdenciária e a trabalhista, possam ser votadas ainda no primeiro semestre. Então, o primeiro é trabalhar isso aí, nos prepararmos junto às teses do governo para trazermos no Congresso, e aí vem a segunda parte, que é estabelecermos a construção junto com as lideranças dos diversos partidos, junto com a liderança do PMDB, junto com a liderança do governo e a presidência da Câmara. Nós podemos fazer o convencimento, a articulação de maioria, as dúvidas e tudo isso. E um terceiro ponto é buscar, onde houver inquietação, onde houver dúvidas, onde houver algum tipo de conflito, que a gente possa buscar pacificar conflitos e buscar um entendimento coletivo quanto à importância desse momento e quanto aos compromissos de governo e do Congresso, que devam ter, no caso da Câmara específica, nessa primeira parte, de consolidar os projetos de reforma. O senhor falou em pacificação de conflitos. Eu queria saber se o senhor acredita que a sua indicação para líder da maioria é uma maneira de acalmar os ânimos dos PMDBistas descontentes com a divisão do espaço dentro do governo. Olha, os PMDBistas sempre tiveram suas inquietações e, nos momentos que são necessários, as suas convergências. Eu não tenho dúvida que a bancada vai estar unificada, vai estar convergindo na sua responsabilidade nesse momento, não só enquanto partido principal da coligação que governa, mas especialmente como partido do governo, no partido do presidente. E há inquietações e expectativas quanto a ocupações de ministério, como é o caso da bancada de Minas, que não é novo, está desde o começo do governo e se manifesta sempre. Mas o importante é que este processo foi bem conversado entre o presidente e a bancada de Minas. Nós temos aí a bancada de Minas, que vai ter um prestigiamento importante na principal comissão, que é a comissão da justiça na Câmara e, eventualmente, se mais adiante o presidente e a bancada de Minas tiverem a oportunidade, é legítimo que Minas possa oferecer um dos seus nomes, um dos seus quadros para ocupar um ministério qualquer, que seja ele, onde a contribuição para o Brasil seja importante e onde a harmonia possa se estabelecer. Com essa indicação do senhor para líder da maioria na Câmara e também com a indicação do Osmar Serralho para a justiça, o senhor acredita que os ânimos dos PMDBistas vão se acalmar e um tucano poderá ser nomeado para o Itamaraty sem maiores embaraços para o lugar do Serra? Olha, quem nomeia cargos e indica lideranças é o presidente. O PSDB já estava ocupando o Itamaraty. Quando o Serra sai, a articulação entre o presidente e o que originou a presença do Serra naquele ministério, vão estar aí sob o julgamento de ambos. No caso do PMDB, o Serrago é um bom quadro do PMDB, é um bom jurista, é um quadro que é respeitado. A minha presença, eu sou uma pessoa que tem boas relações com a nossa bancada, o Serrago também as tem, mas essas duas posições aí nos permitem conversar com a bancada, buscar novos entendimentos, buscar onde há expectativas não supridas e tentar trabalhá-las para que a bancada fique bem sólida e bem coesa nos desafios que nós vamos ter que enfrentar nesse momento. O senhor acredita que o novo nome do Itamaraty deva ser, claro, o senhor disse que não é responsável por indicar, mas o senhor acredita que dentro dessa conjuntura o novo nome do Itamaraty deva ser o nome tucano? Eu acho que deva ser o nome que cumpre o papel de abrir o Brasil para a realidade do mundo e não centrá-la numa relação latino-americana específica, mas ter a importância da América Latina, ter a importância do comércio exterior, no mundo globalizado, nós tenhamos alguém que tenha um perfil e capacidade de fazer isso. O ministro Zé Serra cumpria esse papel muito bem pela sua competência, pela sua experiência e pelas suas habilidades. Outro nome pode vir, seja de qualquer partido, seja do PSDB, seja de qualquer outro partido, seja dos quadros do Itamaraty, que desde que represente essa expectativa de relações exteriores que o Brasil neste momento precisa e deseja implementar.